Bom, isso aqui é um teste para mostrar o funcionamento do sub. Estou usando esse DVD com a saída ligada nele e uma entrada ali atrás. Isso aqui é do lado do falante. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Esse sub aqui está bem bacaninha. A placa dele está muito bonitinha. Eu fiz aqui um upgrade na placa. Porque esses subs são conhecidos por a pessoa esquecer ele ligado no standby e ele queimar. Então eu fiz ali uma modificação, vou mostrar daqui a pouco. Onde tem uma circulação de ar forçado. Fiz ele em silencioso que não fica barulho e circula a quantidade de ar necessária. Além de ter colocado ali dentro também alguns dissipadores adicionais. Então do jeito que ficou agora ficou tranquilo. Se a pessoa acabar esquecendo não vai ter dano. Essa aqui é a telinha dele. A telinha original estava ruim, estava feinha. Então foi trocada essa aqui. Aqui foi colocada. Ele era assim. Então eu coloquei aqui e foi feita uma pecinha para ele. Então ela está bem bonitinha. Bem bonitinha mesmo. Bem no padrão da original. Exatamente o mesmo tecido e tudo. Então o único detalhe ali que é pouco perceptível é esse aqui ó. Esse desgastezinho. E deixa eu ver. Aqui tem uma manchinha branquinha. Para sair talvez algum pedido para sair. Né. Então basicamente. Deixa eu ligar aqui. Tá aqui ó. Eu fiz esses dutos de saída. Então. Deixa eu ver se vai dar para perceber. O ar saindo dali. Deixa eu ver. Aqui tem um papel que talvez deixe. Olha lá. Tá vendo? Desce. Olha ali jogando o ar para fora. Vamos colocar aqui de novo. Olha. Olha que interessante. Tá vendo? Aqui ele tem um duto de entrada. Ele joga o ar forçadamente. Lá na. Nos. Transistores. É. Nos resistores. Nos CIs. Né. Então ele pega o ar aqui. E. Joga o ar aqui. Então o ar quente tende a sair. E o ar frio entrar. Tá aí. O número de série. Acabei não é que eu passei um pano aqui. Acabei desgastando. Né. Ele. Tá bem bonito o aparelho. Então. Vamos dar um play aqui. Nossa. Acabou a minha. É. Eu ia usar de exemplo. Não imaginava que ele ia arrebentar com a minha folha não. Já era a minha folha. Só vai servir de rascunho agora. Bom. Tá aí ó. Tem a opção normal. LFE. Vamos lá. Na posição normal. Você liga LR. Né. Então tá aqui ó. Para LFE. Use L ou R. Que é aqui. Ou esse. Então vamos lá. Coloca as duas entradas. Tá aqui funcionando. Funcionando. Baixa o volume ali né. Vou voltar aqui. No LFE agora né. De novo. De novo. Então tá funcionando bonitinho. Olha. Ele é potente para caramba. Vem meu. Tá aí. Um subwoofer bacana. Infinity. PS430. Um exagero de subwoofer. Pra ser bem sincero. Vou desligar isso aqui. Tirar essa posição. Põe ele de volta aqui. Ó. Tá aí. Ficou bacana.